Deputado Rússio Bloco, oposição Aliança, maioria parlamentar, considera Presidente do Parlamento Nacional a boicota pela plenária Lóron Walu Fulanzaneiro. Mas bem-vindo, Presidente do Parlamento justifica que a plenária Lóron Walu Fulanzaneiro cancela a razão, o governo se dá a resposta com a possibilidade de tempo. Ato discute a Zenda. Ato discute a Zenda. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a lo boicota pela plenária do Regimento Haruka. Presidente do Parlamento Rússio, que deixou a sesão plenária Lóron Walu Fulanzaneiro, dia 8 de janeiro. Para a plenária Lóron Walu Fulanzaneiro, tem que ir à Conferência dos Líderes de Bancadas. A mi, maio, rei, 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 semana coto, sexta, lai a Conferência dos Líderes de Bancadas. Agora dia, dia 8 de janeiro, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, justifica que a agenda não vai ser censura, não vai ser censura, não vai ser pedido bancada da ANP, ato discute a plenária Lóron Walu Fulanzaneiro, cancela a razão, o governo se dá a resposta com a possibilidade de tempo, ato discute a Zenda. O presidente do Parlamento, antes da sua decisão, tem que considerar a situação cenoura. Mas nem li o tia, não. O resto não são censura. O governo tem, o governo tem, a cara 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 tem. Obriga tem que estar lá, isso. Mas se não tem razão, tem que ir urgente, urgente, não vai ser saída. Interpreta com o regimento, nós vamos lá, nós. Agora, acusas na fatia na rauma de andar a tempo. Se a rauma de andar a tempo, a rauma sala, cara. Bah, isso é o tribunal, justifica que a rauma sala. E se serve a questão. Não sabe, a rauma velha lorriba tribunal, se irá lá velha lorriba tribunal. Estamos aí, se irá, se irá, se irá um argumento fraco cá, está o tribunal que está receita cá. Se irá, 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 se irá. Antes, né, presidente, parlamento nacional, compromete e a plenária ICUS, tinenrijunruaz, tanulures, singhitunya, aturializa a plenária da Hulu, batinam rijunruaz, tanulures, singhualunya, e a segunda OIN. Equipa cobertura, XEMEN. Tchau.